Há 10 anos atrás, um demônio chamado Rocha Limoe era tão poderoso que, com suas próprias mãos, abriu os portões dos céus e marchou com seus exércitos para dentro do paraíso, o dizimando. Em seguida, desceu ao mundo e massacrou a humanidade. Contudo, esperando que as almas dos homens fossem parar no inferno, elas, ao contrário, subiram ao céu na forma de centenhos de energia. Essa energia então, alma por alma, se acumulou no espaço e fez surgir Hans, o filho da destreza, aquele que nasceu em um das almas perdidas. Hans era tão poderoso que apenas sua presença fazia com que os demônios fossem destruídos, forçando-os assim a retornarem para o inferno. Desde então, uma nova era surgiu. Todos aqueles que morriam se tornavam parte do filho da tristeza. Hans passou a ser invejado pelos demais deuses que sobreviveram à ira de Rocha Limoe. Não aceitavam que alguém tão poderoso existisse. Então, resolveram recuperar os céus. Assim, as pessoas voltariam a pertencer ao ciclo natural de vida e não a ele. Contudo, Hans frustrou-se os planos apagando a memória de si deuses, forçando-os a viver no mundo como meros mortais.